Morena Móveis, famosa por vender barato e olha, começou o mês de maio, maio de vantagens. Se abril já foi bom, imagina maio com o maio de vantagens em até 12 vezes no carnê, isso mesmo. E a gente começa o mês mostrando pra você, esse mês aqui na Morena Móveis, salas de jantar. A gente tá mostrando pra você várias opções, tem essa também com 4 cadeiras, tampo de vidro escuro, lindíssima, com preços muito legais, se você ainda paga no carnê, até 12 vezes nesse mês de maio. Três endereços, na Youssef Ismael Mansur 422, em Birigui, na Bento da Cruz também, em Birigui 518, em Arassatuba, na Dom Pedro I, 78. Aproveita, Morena Móveis, famosa por vender barato, corre aqui.